bom olá pessoal bem vindos do enrolo, não esquece de mais nada desse, like, joinha, se inscreve no canal rapaz, não custa nada se inscrever no canal né, vou até apertar o T aqui, você tem que se inscrever no canal rapaz, só pode lembrar, porque se você se inscreve, vai ter vídeo todo dia e tem vídeo de outros jogos também vamos chegando aí rapaz, bom, estamos aqui com o nosso Inaros, se você achava que Inaros era tanque apelão, rapaz, agora imagina se você pegar aqui, tá, e usar uma habilidade, vou apertar aqui o P, tá, não vou apertar, desculpa aqui eu estou quase 20 minutinhos, tá, vou apertar aqui o ESC e vou mostrar a habilidade, olha a habilidade que eu coloquei no Inaros congela um pulso radial que restringe o movimento dos inimigos, até aí tudo bem, ganhando sua energia vital para o pulso da morte ele não está usando isso, os aliados que estiverem no efeito do pulso receberam roubo de vida em cada ataque realizado então, essa, essa aqui é a habilidade do, 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 Sivagot, que eu peguei o Helmet e extraí ele pra, pra usar a habilidade no Inaros, tá tirei a 2 do Inaros e coloquei essa daqui, rapaz, agora imagina só, o bicho já é tanque, tá, eu vou mostrar a habilidade pra vocês aqui, ó e, quer dizer, quando você usa a habilidade aqui, você vai estar roubando a energia dos caras aí, é zoado, bom, eu estou aqui com uma Venka Prime, certo deixa eu só matar alguns inimigos aqui, e vocês vão perceber, ó, tá, lembrando, eu estou no modo Aço, tá, gente os inimigos estão level 100 e pouco aqui já, 138, tá vamos pegar um, deixa eu tirar só esses inimigos que estão dando vida bom, aqui, ó, o que eu vou fazer agora, vou apertar o 2, ele que criou o ciclo, tá vendo, ó, o ciclo, ó os inimigos vão ficar lento, e cada um que eu bater, ele rouba vida não sei se tem 8 mil de vida ali, ó, vou pegar um life support nessa brincadeirinha aqui, ó meu, a Venka, com o Inaros, rapaz, deixa eu pegar aqui o life support olha só, enquanto eu, tudo bem que uma vez, tem uns inimigos que roubam vida, né mas, rapaz, o bicho, meu pé de vida lá em cima, 8 mil e 79, vocês vão ver que agora nem vai se mexer aqui lá quanto mais eu bater, mais roubo vida bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui matar o acólito e depois da extração, eu vou mostrar a build pra vocês, tá completamos aqui 20 minutinhos, gente, dá pra ficar muito mais tempo, tá dá pra ficar aqui, pelo menos dá pra você ficar uma hora fácil, fácil com essa build aqui só o mesmo life support, a gente vê o que eu tenho que pegar pode ver que tá quase cheio aqui, ó, tá vendo, a gente vê o que eu pegar um ou outro ali deixa eu pegar mais um aqui, só pra garantir, só com 34% porque ele tá bem cheio ali, tá vendo, ó a gente vai só matar o acólito e, ó, chegou aqui, ó, olha só aperteu dois, ó lá a habilidade do ser bagote, ó lá, tá vendo, ó o cifre, tá vendo o cifre, ó lá e os bichos ficam perdendo vida sabe que eu bato ali, rapaz, tá vendo, que é muito boa bateu ali, meu e assim, é legal ver esse crítico vermelho subindo, ó já tiraram minha, minha, minha mana, né você vai fazer o que? Tira os sentientes aí que roubam mana mas assim, não precisa usar sempre não, tá, gente pode usar mesmo quando só porque, é tipo assim, sabe aquela emergência? ah, tá perdendo vida? aperto dois e você vai ser feliz, rapaz agora, se você quiser colocar uma proteia ó, tá vendo, ó, seis mil, ó lá, ó a minha vida, ó seis mil, deixa eu perder um pouquinho de vida, pra vocês verem, ó lá, seis mil, ah tô com o Grace também além de ele tá com o Grace, que é pelão aí tem a habilidade do ser bagote então, vocês vão aqui, negócio nem, negócio surreal ó lá, meu, e a Venka eu vou, eu vou mostrar a videozinha pra vocês, ó ó, deixa eu apanhar um pouquinho, pra vocês verem, ó deixa eu apanhar, ó ó, deixa eu perder, perder vida é que o Grace também tá ajudando bastante, hein olha só ó lá, vai ó lá, mais um pouquinho, sete mil ó lá, seis mil, quinhentos, tal, seis mil, três mil pertei o dois vou matar uns bichos, ó lá em cima, ó batei, matei, já foi tiro dois de novo tiro dois, não precisa usar nem sempre só em vez de quando quer dizer, uma coisa que já é tanque se você usar essa habilidade do ser bagote e assim, se você usar em vez de quando só rapaz como que, como que para um bicho desse imagina os inimigos chegam aqui assim tem um cara com oito mil de vida pode até ficar com mais, tá tem uma habilidade que sobra vida e tem uns atlantes que dão vida ó, vou apertar o dois aqui, ó apertar o dois vamos ver o apólito aqui cadê o apólito ele tá em algum lugar, tá ali em cima tá ali em cima, tá ali vamos lá, acólito, eu quero você aqui eu x1 e você pode não olha, ele fugiu aqui, ó uma rapaz, cadê tu? morreu apertei o dois aqui, ó quatro mil de vida batiam os inimigos e ó lá, sete mil de novo fácil fácil vocês perceberam lá em cima, né eu quero que vocês tenham que notar aqui em cima, tá gente isso aqui, ó, vocês tenham que notar, tá volta o vídeo e dá uma olhadinha aqui, tá vou tirar dos bagotes tira aí, ó olha lá, tô apanhando, tá vendo, ó sete mil é que eu tenho o Grace também, ó deixa eu cair bastante na minha vida aqui, ó meu bicho é muito forte, né bate que ele gosta muito vai, bate mais bate 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 mais vai faz massagem nas minhas costas outro lado não, mais pra cá isso aí, pra tirar Lord Dog aqui isso, bate rapaz aí você usa o dois sei lá, goate bate você não tem nada que derruba esse bicho aqui rapaz é muito, né bom, vamos pra extração rapaz, vai ficar muito tempo vai ficar uma hora aqui brincando suave tá, vamos lá pra estação, vai chega de ficar fazendo massagem nas costas aqui e aí eu vou mostrar pra vocês a habilidade essa aqui, lembrando gente, essa é a versão 1.0 da build do Inaros tá toda a conta principal e amanhã temos a build 2.0 que é mais não tão simples, tá mas é uma build que não tem esse aqui é o Inaros normal, tá e a gente vai trazer a versão 2.0 que também vai ser o normal não tem muita diferença Prime pro normal não sempre se preocupa com isso e aí vai ser a versão da conta Baby a gente ficou aqui 20 minutinhos, né 20 e pouquinhos minutinhos tá vendo e o farm é da essência de aço tá que eu tô sempre pequeno peço aqui fica bastante isso aqui tá vamos ver a build dele e antes de mais nada já sabe que você precisa deixar o like no vídeo deixa like no vídeo e você vai ficar bem deixa deslike no vídeo e você vai acordar no além o seguinte vamos lá mostrar a nossa build do Inaros vamos lá o que a gente fez aqui pra ele ficar mais forte bom, a primeira coisa que a gente fez aqui tá a gente tirou a habilidade 2 dele e colocamos a do Sivagot show dá até pra brincar com outros builds, tá gente isso aqui tá muito bom tá muito bom porque que acontece como você tem os sentientes lá, né sentientes é ancientes os ancientes eles roubam as vezes a nossa mana, tá beleza, vamos até aí mata uns bichos lá ancientes sentientes são lá de void bom o que a gente fez aqui a gente colocou nossos gladiators e vamos fazer um shotzinho de onde você tá formando os gladiators, tá beleza olha o que interessante aqui esse prime surifult ele proíbe que os caras te derrubem quer ver tem a versão normal, tá que é 60% mas também 60% eu acho que eu tenho deixa eu ver deixa eu ver uma coisa aqui ó se eu não me engano ah não não é esse aqui também daria pra usar mas não é o que eu imaginei assim bom, o que a gente faz se você não tiver esse prime que ele vem de login, tá use esse aqui que também vai ser muito bom tá tem uma chance de postar 60% aqui é 100% você põe aqui em 60% dá pra brincar um pouquinho tá quem não tiver aqui eu coloquei um umbral tá se você não tiver os mod umbral pode pôr os normal também tá você põe o vitality põe o umbral fiber lembrando aqui tá vendo ó redução de redução reduz o dano recebido da vida em 69% eu dou essa buildzinha aqui estamos usando o grace você viu que ela tá apanhando e é o seguinte gente se você não tiver o grace se você usar essa habilidade 2 aqui ó esse bagote ele pode substituir tá só questão mesmo de você estar preocupado com os ancientes que tiram essas manas tá aqui você faz o que? também não seria ruim tá se você quiser aqui ó você pode também colocar aqui sabe o que? um flow um flowzinho tá um flowzinho aqui é interessante esse mod combinar com isso aqui ó porque isso aqui vai consumir no mana tá vendo? custo 50 depois 20 o fleeting tá vendo? porque isso aqui não tem duração ele com uma vez ele mantém lá tá tem um consumo no inicial depois ele vai consumir um pouquinho em pouquinho aí esse aqui ó fleeting expertise você faz o que? você tem eficiência na habilidade mas menos duração mas duração não serve pra nada aqui tá jogamos um adaptation fiz um shotzinho lembrando? vi do shot gente mas essa configuração de vídeo que você colocou no gostei gente os shots são pra celular tá quando você vê assim no no título do vídeo shot pega o seu celularzinho e abre pra você ver fica legal beleza joguei um vigor aqui e um vitality tá e os gladiators eu vou fazer um shotzinho hoje sobre isso aqui ó onde pegar os gladiators se eu não me engano são 3 né vocês temos mais mais gladiators tem bastante opa apertei um botão que eu não sei nem vou parar aqui mas peraí aqui ó gladiator se eu não me engano são 1 2 3 são 4 gladiators são 4 ou 5 peraí pode tirar dúvida deixa eu só mostrar aqui pra vocês aqui se tiver dúvida de algum mod gente você vem aqui ó no codex aqui opa desculpa no codex aqui vamos lá universo nunca morde e eu vou fazer pra vocês aqui ó deixa eu colocar um gladiators lá gladiator temos 1 2 3 ah tem esse aqui também ó tem o rush gladiators 1 2 3 4 5 6 rapaz é isso mesmo são 6 gladiators um vai pra arma roupa corpo temos aqui velocidade ataque também é legal Warframe 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 arma arma e arma 3 para armas corpo a corpo e 3 para Warframe beleza? depois eu faço um shotzinho para explicar onde farmos isso aqui e o menos e não mais mas tão importante nossa rosquei não menos mas bem importante vem cá prime vem cá rapaz sabe muito forte você vê que o colito morre rapidinho lá o que a gente fez aqui ó jogamos uma build sem riven vou deixar aqui um vídeo sobre ela também vou deixar uma build um vídeo aqui no finalzinho sobre essa arma e sobre outra versão que eu fiz do Inaros beleza? o que temos aqui Weeping Hound, Blood Rush Blood Reload são os 3 aqui bonitinhos outro gladiator aqui tá? jogo com alcance eu gosto de fazer com alcance taquei toxina aqui a gente tem um corrosivo beleza? elétrico e Veneno aqui ó show? e Algon Shatter para dar mais dano crítico eu tenho até aqui gente com riven mas fica difícil né? mas eu nem sei o que ta fazendo aqui deixa assim fiz um viralzinho também mas ta com riven e eu tava jogando um jogo com essa aqui essa que ta jogando tá gente? beleza? e também gente ó o que é importante também se puder deixa aqui ó o que é interessante Naramon power spike show? que o combo fica ele fica caindo um pouquinho em pouquinho no zero e também eu tô com aqui deixa eu mostrar o resto aqui eu tô montando uma Astila mas tô buildando ainda direitinho Astila Prime nível 4 mas ficou legal aqui viu? uma shotzinha aqui ela veio com a Gaara se quiser copiar depois aqui tá? tem uma outra versão aqui eu tenho aqui eu tô pensando em colocar esse mod aqui ó na Astila mas terei que colocar mais umas duas formas aqui terei que colocar mais uns 2x aqui rapaz muito obrigado terei que colocar 2x aqui tiraria esse aqui não sei não vou pensar tá? e também nossa nuco curva ambílio simples não tem explosão gasoso ah tá no lugar do riven você coloca essa aqui no lugar do riven beleza gente espero acho que faltou alguma coisa no vídeo acho que não né? mostramos tudo aqui pra vocês tá? então tá aqui então o nosso Inaros nossa avenca bonitinha tá? tem também o mod carapace gente confesso que dá pra jogar mas pra combar com as armas sabe que a milizinha avenca com os gladiitos ficou muito bom tá? mas tem os carapaces também que eu fiz uns shotszinhos sobre isso falou? isso aqui no vídeo até mais essa foi a versão 1.0 da supervencia do Inaros vão trazer vários personagens pra supervencia aqui no modo aço lembrando gente estamos no modo aço tá? só pra finalizar aqui o vídeo no modo aço os inimigos estão com mais 100 né? o nível deles armadura escudo e vida 250% só que tem um dobro de chance de obter recursos e chance de obter mods falou? deixa o like até mais deixa o like tchau